Acorda, e o que te protegia sufoca Vem logo pra casa, já passa a hora Quem você amava agora O que acordou, você vai embora Chora quando o beijador Ensina a deixar, nunca vai voar Vai pra frente, se o beijo te volta Melhor se abraçar, o que vai passar a certeza Caminho saltando, se eu quero orgulhoso Como é o seu futuro, você vai embora Se eu gostar do peito, vai me chamar Mostra, o mundo me espera, não vai rolar Se no coração, eu não acho a resposta Eu vou procurar, em outro lugar Se eu gostar do peito, vai me chamar Mostra, o mundo me espera, não vai rolar Se no coração, eu não acho a resposta Eu vou procurar, em outro lugar As mãos quanto eu guardo aqui agora Não fazem sentido, mas fazem história Não fazem sentido, mas fazem história If você amava agora Agora, 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 quando você vem embora Chora quando o beijador De graça, o chão vai virar De verdade por aí, eu peguei pra fazer Compartilhe, sempre fez, se volta É pra se atensar, o trem vai passar Certeza, não vai, é minha só tantos Eu quero conosco, amanhã os cantos Só vamos deixar no ar, mostra a colher Imagina as costas, o povo nos quer Não dá pra mudar, se tem o coração Não dá pra mudar, se tem o coração Eu vou procurar, não dá pra mudar Eu vou procurar, não dá pra mudar Imagina as costas, o povo nos quer Não dá pra mudar, não dá pra mudar O coração, não dá pra mudar Eu vou procurar, não dá pra mudar Eu vou procurar, não dá pra mudar Um Oscar no pé e uma mochila nas costas O mundo me espera, não dá pra mudar E se meu coração, a quem não acha resposta Eu vou procurar E se meu coração, a quem não acha resposta Eu vou procurar Um Oscar no pé e uma mochila nas costas O mundo me espera, não dá pra mudar E se meu coração, a quem não acha resposta E se meu coração, a quem não acha resposta E se meu coração, a quem não acha resposta Eu vou procurar, não dá pra mudar O Oscar no pé e uma mochila nas costas O mundo me espera, não dá pra mudar E se meu coração, a quem não acha resposta Eu vou procurar, não dá pra mudar Eu vou procurar, não dá pra mudar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL